O final de semana foi sangrento em Timon, no Maranhão, porque Timon e Teresina praticamente são a mesma cidade, né? Eu não posso nem dizer que Timon é um bairro de Teresina, porque Timon está enorme, né? É uma cidade fortíssima, né? Mas é o que eu disse no começo do programa, junto com o progresso, junto com a industrialização, com o dinheiro, a riqueza de Timon traz, igual as cidades grandes, a violência. Só no final de semana, três assassinatos chocaram a cidade. O empresário, conhecido como Otávio Joaquim da Silva Neto, o Tavi, né? Foi morto a tiros num bar na Avenida Firmino de Souza. Ele não tinha antecedentes criminais e tudo indica que pode ter sido morto por engano. Essa é a linha de investigação. Em outro ponto de Timon, um faccionado, conhecido como Elias Noé Rios, olha aí, um garoto de 32 anos, né? Foi morto a balas na frente da casa dele, no bairro Leonel Brizola. Ele estava em liberdade condicional. E no bairro Mutirão, um homem identificado como Elton de Araújo, de 41 anos, o Botinha, foi morto a pauladas de trás da unidade básica de saúde lá do bairro, né? Que coisa! Três mortes violentas, um empresário, os outros faccionados. E eu não vou fazer distinção aqui porque a morte do empresário, como a morte dos faccionados, acabam somando para uma violência que assusta, não é? Não importa se foi o mais pobre ou o mais rico, o empresário ou o faccionado. O fato é que se respira bala, se respira fogo, se respira violência. E Timon é uma cidade fantástica. Essas três histórias de violência, quem conta para a gente é o Sérgio Olom. O empresário Otávio Joaquim da Silva Neto, conhecido como Tavim da Caçamba, foi morto a tiros em um bar no bairro São Benedito, em Timon. A vítima foi abordada por dois criminosos, que o executaram com pelo menos três disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a cabeça. A vítima foi a óbito no local. Os criminosos fugiram logo em seguida, mas a ação da polícia militar foi rápida. Pouco tempo depois, conseguiram localizar os suspeitos do crime. Uma equipe da Força Tática, fazendo abordagem na região, abordou dois elementos numa moto, com as mesmas características dos elementos que tinham usado na hora do crime. E foi encontrada uma arma de fogo com eles, um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e três intactas, levando a crer que poderiam ter sido eles que teriam cometido o crime lá no local. Eles, ao vistarem a viatura da Força Tática, tentaram se evadir. Então, os meninos fizeram a abordagem e foi encontrada essa arma com um deles. E que, pelas características e informações que nós obtivemos no decorrer da ação lá, foi exatamente, poderá ter sido a arma usada no crime, com as mesmas características. De imediato, foi feita a apresentação na central de flagrante. O delegado se encarregou de fazer os procedimentos. E a investigação, no decorrer do período, vai realmente dizer se eles estavam ou não envolvidos no crime lá. Fábio Railan de Souza Assunção e Eduardo Lima Evangelista estavam em uma moto, com as mesmas características do veículo utilizado no crime. Segundo informações, Tavim não seria o verdadeiro alvo da dupla, e sim um outro homem que frequentava o mesmo estabelecimento. Este que também foi atingido com um disparo de raspão e levado ao hospital. Em apenas um final de semana, foram registrados três homicídios na cidade de Timon. No dia 28 de julho, um dia antes da morte do empresário, um homem identificado como Wellington de Araújo Pacheco, de 41 anos, conhecido como Botinha, foi encontrado morto atrás da unidade básica de saúde do bairro Mutirão. O homem teria sido arrastado até o local onde o seu corpo foi encontrado. Já o outro homicídio trata-se de Elias Noé Rio Silva, de 32 anos, que foi morto a tiros em sua própria casa, localizada no residencial Leonel Brizola. A vítima já tinha antecedentes criminais e estava em liberdade condicional no momento do crime. Olha, os faccionados que estão se matando, é uma história. Eles lutam porque eles querem dominar o tráfico de drogas, eles querem manter o limite de domínio e ficam se matando. Aí é uma história. Agora, esse empresário, rapaz, é uma pessoa do bem, uma pessoa querida. Foi morto por engano. Aí está difícil. Quando os faccionados estiverem se matando, largando balo no outro, é problema deles. Mas quando chega na casa dos inocentes, aí, por favor, e você diz assim, não tem segurança em timão? Tem. Tem polícia, tem viatura rodando. O que ninguém controla é essa bandidagem armada, rapaz. Um homem desse não tinha um revólver dentro de casa. Um cidadão de bem, uma pessoa decente, ele diz, sabe, eu sou gente boa, eu não mexo com ninguém, eu estou trabalhando. Aí vem o satanás com a arma na mão e mata. E o problema é que não é arma legalizada, não. Eles não compraram arma nenhuma, esses bandidos. Eles não compraram arma, não. Eles não foram na loja, eles não foram lá na Polícia Federal para registrar essa arma, não. É arma do crime. É arma que eles tomam de segurança, é arma que eles tomam da polícia, é arma que eles compram clandestinamente para matar as pessoas. Então, fica difícil. Enquanto o faccionado estivesse matando, timão solta o foguete. Vão para lá. Agora, com as pessoas, rapazes, um idoso é assassinado no meio da rua por causa de uma bicicleta, uma criança leva um tiro na porta do colégio por causa de um celular. Ah, por favor. Quem matou esse empresário? Se foi por engano, por que que mataram ele? Quem matou? É, ó, eu acho que a gente tem que começar a dar respostas, porque a morte desse empresário não pode ficar em vão. Porque senão vira normal, não é? Ah, matou esse, mata outro e mata outro. E aí, quem é que responde? A polícia tem que dar uma resposta. Os faccionados vão ser investigados. Quem matou, quem não matou. Agora, um cidadão, uma pessoa decente, um trabalhador, um pai de família ser assassinado, uma pessoa querida como ele, tem que ter uma resposta, viu?